Nesse mundo gospele, que eu sempre digo aqui, tem que tomar muito cuidado que está cheio de louco, vestido de ovelha esse aí, parece que é mais um foi preso, tal desse pastor de Goiás chamado Wesley acusado de ter praticado crimes sexuais no mínimo, com cinco pessoas apesar de três é que denunciaram ele incluindo uma adolescente que, segundo relatos informações de mensagens, ele convidou ela para ir na casa dele e disse que se os pais questionassem alguma coisa que era para inventar dá uma de doida na igreja ele, segundo relata as outras testemunhas chegou a abusar das fiéis é tipo daquele cara que se aproveita da situação degradante ou da situação contrária situação ruim das pessoas como foi aquele caso daquele sem vergonha de Minas Gerais o revelador Kodak que elas tinham que ir lá para ser reveladas para ser curadas para ser exorcizadas aí se aproveita nesse caso aí ele fingia que orava por elas colocava a mão aqui aí a mão daqui já vinha aqui no peito do peito já descia para cá e você já imagina para onde que ia e elas tinham que aceitar porque ele dizia que era tudo da vontade de Deus olha só a canalice desses demônios que se dizem pastores de Deus eu não posso dizer outra coisa são demônios depois tem aqueles que são os defensores desses demônios que são mais demônios ainda porque só aqueles que sofrem com esses salafrados mercenários corruptos sem vergonha sem temor a Deus é que pode dizer isso e eu estou falando em nome desses sentindo a dor desses inclusive a Bíblia diz que é para a gente sentir a dor do outro carregar o farro do outro eu estou me colocando no lugar dessas vítimas essas pessoas que lamentavelmente foram manipuladas por esses outros vão dizer ah mas se foi abusada porque quis nem sempre às vezes a pessoa está vulnerável a uma série de problemáticas que ela quer uma oração para resolver o problema que ela quer falar com alguém dialogar com alguém para ter a solução do problema de um modo imediato e às vezes ela é capaz de aceitar tudo tudo é comprovado na própria psicologia então esse sujeito fora preso preventivamente por dois crimes crime sexual mediante fraude e importunação sexual e tem mais casos aí para serem ainda analisados ou virão mais denúncias e esse sujeito já está praticando esses crimes me parece há mais de 20 anos é aquele santarrão pastorzão não sei o que não sei o que mas ninguém sabe o que por trás esse sujeito faz é lamentável abraço e até a próxima faz tem mais vamos lá vamos lá